A Dell anunciou a UltraSharp, uma webcam premium com resolução 4K HDR, suporte para Windows Halo e um sistema de enquadramento automático. Custando 200 dólares, o produto foi lançado globalmente, mas ainda não está disponível no site brasileiro da empresa. A webcam utiliza um sensor Starve CMOS de 8,3 megapixels da Sony para fornecer imagens de 4K em 30 ou 24 quadros por segundo, com qualidade e até condições luminosas desfavoráveis. A câmera também funciona em Full HD com 60 frames por segundo. Através do HDR, o aparelho modifica automaticamente a exposição e as cores para tornar a transmissão ainda mais viva. Além disso, o dispositivo vem com um filtro de ruído embutido para tirar até fato de imagem da gravação. Outra novidade da câmera é a inteligência artificial que mantém o usuário sempre em foco e bem enquadrado na imagem. Com o Dell Express Sing-In, a UltraSharp também detecta a presença do usuário e utiliza o reconhecimento de face do Windows Halo para agilizar o acesso ao computador e outros acessórios. Quanto ao design, a câmera conta com uma tampa magnética em uma base para acoplar o periférico à tela. O software Dell Fairman Manage permite a customização do aparelho e traz configurações para o enquadramento automático, ângulos de visão, zooms, modificações no HDR, foco automático, entre outras opções. O foco desse produto é a qualidade de imagem, então a UltraSharp não tem um microfone embutido. E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho